E eu quero acreditar que nós definitivamente perdemos Dopas como cantor e temos Dopas como outra pessoa. Coisas que ele anda a publicar nos últimos dias são coisas que são reais. Ele expressa a sua opinião sem se importar com os comentários, mas há uma coisa nisto que não está a acontecer. Dopas não está a gravar música e hoje vamos tentar conversar um pouco acerca disso. Já chegou o Chapo Chapo, um aplicativo que lhe permite comprar e vender produtos e serviços onde quiser e quando quiser gratuitamente. Encontre vagas de emprego, imóveis, automóveis, celulares e computadores, eletrodomésticos, calçados e muito mais. Baixe agora, é totalmente gratuito na Play Store. Chapo Chapo, o seu mercado digital. Olá, beleza, pessoal, como está? Eu vou bem, graças a Deus. Aqui é o meu próprio esforço. Seja bem-vindo a este vídeo no qual eu lhe quero dizer o que eu acho que Dopas seja. Porque se nós repararmos Dopas, nós conhecemos Dopas como quem canta. Nós conhecemos Dopas como quem canta e nos últimos dias nós conhecemos Dopas como quem bate de frente. Como quem tem bolas no lugar e enfrenta as pessoas em muito frontal. O tipo de opinião que eu gosto. Mas antes disso, meu caro, eu queria lhe perguntar qual é o plano para os seus filhos no próximo ano. Já tem os seus filhos matriculados em alguma escola? Se é que não e se sim, vai a tempo de você se arrepender e dizer Não, eu não fiz a melhor escolha porque eu trago aqui uma solução bem boa para si. O Colégio Prodígio tem uns preços super atrativos. Eu conversei com a malta do Colégio Prodígio. Eu disse, malta do Colégio Prodígio, o pessoal quer vir para aqui. Tem que vir encontrar preços bons. Eles disseram, ok, tudo bem, nós vamos cuidar disso. E cuidaram da questão de preços. E sabe de uma coisa? Apenas colocaram um preço muito bom, mas não mudou nada em termos de serviços. Sabe por quê? Porque o teu filho ou filha vai estudar numa sala climatizada, sabe? Para aprender o quê? Vamos lá ver aqui na tela. Vai aprender a falar inglês, a jogar xadrez, a dançar balé, informática, artes marciais, meditação. E não só. Eu já disse em outro vídeo que a meditação é aquela coisa que nos permite pensarmos com antecipação. Nós pensamos antes e sabemos, ah, esse cara está a vir viajar. O que eu tenho que fazer neste momento é me concentrar e ficar calado. Não só vai poder ter o poder da meditação, seu filho. Como também vai ter acesso a uma biblioteca de estudo orientado. Onde o seu filho vai chegar com planos de ir estudar. Encontrar amigos dele com planos de dizer, senhor, não estuda, vamos lá fazer barulho aqui. E seu filho vai ser dito, não, tu menino não vieste aqui para fazer barulho, vieste aqui para estudar. E ele vai dizer, eu não encontro a página que eu vim estudar nela. E o orientador que estará lá na biblioteca vai dizer, ah, qual é o teu TPC? Meu TPC X está na página X. Então o orientador vai abrir e dizer, menino ou menina, estuda a partir daqui. Tem lá o trabalho de reciclagem, um departamento de psicologia. E sabe de bônus vai acontecer o quê? O seu filho vai ter aulas de música, vai aprender a tocar guitarra, flauta e piano. Quer dizer, seu filho vai sair de lá sabendo fazer muitas coisas e dificilmente vai sofrer aqui. Quem sabe, sai de lá um bom cantor ou um bom compositor. Então vá já. Os contactos estão aqui, conforme deves ver. E todos os detalhes adicionais, podes ligar lá para o colégio. Eles vão dizer o que é necessário para aquilo que você for precisar. Agora vamos lá entrar para o vídeo então. Beleza, pessoal, para quem me acompanha já há bastante tempo sabe qual é a minha opinião com relação a Doppas. Eu sempre achei Doppas um bom cantor, um bom compositor. Apesar de ele também roubar algumas letras ou algumas ideias musicais em músicas antigas brasileiras. Não deixam de ser boas. Quer dizer, ele faz bem aquilo que ele rouba, copia, qualquer outra coisa. Ele sempre fez bem. O que aconteceu é que com o passar do tempo, Doppas inspirou musicalmente. Parou no tempo e pouco usava redes sociais. Mais tarde ele reapareceu tocando algumas coisas que não bateram tanto assim. Embora ele tivesse se esforçado, se é que realmente se esforçou para fazer as tais músicas. A Rocha lhe acompanhou de propósito. Conheceu então uma rede social muito poderosa chamada Instagram. Doppas tinha um perfil que meio que deixou de trabalhar nele e tal. E criou um novo perfil que é KingDOP. Se é que não segues o Doppas, vá agora no Instagram e siga. Doppas tem sempre uma postagem engraçada em cada pelo menos 30 dias para eu não ter que errar na margem de tempo. Então, conheceu a rede social? Ele se perguntou. Eu sou cantor? Não estou a produzir nada nesses dias. Eu criei uma rede social. Com o que é que vou nutrir esta rede? Não dá para simplesmente estar aí a postar fotos de comidas e tal. Ah, que tal? Eu já que sou um tipo que se expressa. O tipo que tem liberdade de se expressar. Tem o direito de se expressar. Por que eu não me expresso através da minha própria rede? Como esses meninos que andam a falar aí na internet. Foi então que KingDOP decidiu fazer vídeos curtos. De um minuto, um minuto e alguma coisa para expor a sua opinião. Nos últimos tempos, quem tem sofrido muito com o Doppas tem sido o Mr. Bao. Por quê? Porque Doppas se expressa. Doppas diz aquilo que pensa. O que não é errado. Quer dizer, este é um direito constitucional que nós temos de nos expressar com liberdade. Embora possam surgir pessoas que queiram tentar nos tolher, nós simplesmente temos esse direito. E ninguém deve nos tirar. Por mais que aprovem leis e leis, nós temos que continuar a nos expressar. Porque nos expressando, as outras pessoas poderão saber quem nós somos, como é que nós pensamos, qual é a nossa visão e como é que aquelas outras pessoas devem se comportar ou se posicionar. Então, Mr. Bao tem vindo a sofrer muito com essa situação e Doppas faz de tudo. No passado, ele era indireto em termos de citação de nomes e tal. Mas nos últimos, quer dizer, no último vídeo, pelo menos no que eu tive acesso, ele foi direto. Porque Mr. Bao teria promovido o Natal com crianças que, segundo a postagem, são crianças necessitadas. Então, ele teria recolhido 50 crianças necessitadas à sua casa para poder dar de comer e beber. Ação muito bem boa. Houve, sim, erros. Tudo se estragou exatamente na legenda. A pessoa, o copywriter de Mr. Bao, é que estragou todas as coisas. A intenção foi boa. Se ele tivesse dito, ah, a passar Natal com os meus fanzinhos ou a educar a criançada, ninguém diria nada. Mas porque ele disse crianças necessitadas, aí as coisas se estragaram e virou esse problema todo que nós temos aqui. Agora, eu tenho um pedido para Doppas. Doppas é assim, mano, continua lá dando a sua opinião. A sua opinião é muito importante. É preciso que nós nos expressemos. Nós, o que temos aqui na nossa sociedade, são pessoas com medo de dizer, sendo que elas têm opinião. Mas, simplesmente, não têm a coragem de se expressar. Não que existam pessoas que vão estar ali a dizer, não, não se expressa. Não se expressa, não se expressa. Não, nós mesmos é que dizemos para nós, ei, não, eu não posso falar, tenho medo. Tens medo do quê? Ei, não, tenho medo. E, no final das contas, simplesmente não fazemos nada. Então, te expressando, estás a fazer a coisa correta. Agora, o que não deves fazer, meu caro, é deixar de fazer música. Nós queremos música. Chega dessa ideia, eu tenho que haver um projeto, tenho que haver isto para eu cantar e tudo mais. Não, amigo, seja um comunicador cantor. E não simplesmente um comunicador. Porque, sendo um comunicador, pode ser que você envelheça muito antes de chegar lá onde provavelmente nunca pensou em chegar e tal. Sabe por quê? Porque nós queremos você como cantor. Suas músicas são tão boas, do mesmo jeito que a sua opinião é boa. Então, mano, fala mais, canta mais. Fala mais, canta mais. Sentimos saudades. Dopas, we love you. Só espero que descubra o poder do Facebook também para ter uma rede no Facebook. Beleza, pessoal, eu espero ter feito este vídeo de uma maneira um pouco rápida e tal. Estamos a fechar o ano e queremos entrar no próximo ano com vídeos um pouco diferentes e tal. Com uma linha de produção um pouco já diferenciada para que possamos ir mais longe nós como moçambicanos. Gostou deste vídeo? Clica no like e inscreva-se. Não se esqueça de mandar esta novidade para todos os seus contactos. E outra coisa, siga os links aqui embaixo, tanto do Chapo Chapo, assim como do Colégio Prodígio. O seu filho tem que estudar no melhor sítio em 2020. E você tem que saber vender os seus produtos e serviços pela internet. Então, isso só acontece se aceder o link aqui embaixo e ir direto ao Play Store para baixar o aplicativo Chapo Chapo. Por hoje é tudo, beleza, pessoal? Vemo-nos em um próximo vídeo. Um beijão. Chupa! 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 E com essa uena, a unha chifana nisso Quando eu estou contigo, eu esqueço tudo Porque sou você que faz o meu mundo Minha goumurigo palava com a mim 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 É só você, você me deixa no céu Estando na terra, Guinani Gambê Você cozinha bem, Guinani Gambê Você me deixa no céu Estando na terra, Guinani Gambê Você cozinha bem, Guinani Gambê Cureva sim, Cureva sim Cureva sim, Cureva sim Moranziwa, Juro Minha família com a matiz, não me manda, não me manda Juro Luz que eu não me manda, não me manda Juro Luz que eu não me manda, não me manda Juro Luz que eu não me manda, não me manda Cureva sim 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 Cuoeba sui, hiuena tena.